Alô, alô queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos ao vlog Hoje é terça-feira, 10 de maio e eu decidi que eu vou fazer um vlog assim da minha semana Porque eu tenho algumas responsabilidades, alguns trabalhos de parceria pra entregar e tal E aí eu vou levar vocês comigo e vocês vão me acompanhar aí nesse rolê Hoje eu tenho podóloga, meu Deus do trânsito, my God Hoje eu tenho podóloga e eu saí assim um pouco em cima da hora, tá? Me perdoa Já dei de cara com um monte de caminhão, enfim Faz muito tempo que eu não vou lá, então hoje eu vou dar trabalho Eu fiz um rabinho de cavalo e aí pra essa parte aqui não ficar toda pra cima Eu deixo com um lenço, porque as gringas fazem muito isso, né? E a Neymara me falou, ah, quando eu faço eu coloco, acho que foi isso E aí eu tô colocando agora e eu acho que faz diferença Porque mantém o cabelo bem alinhadinho Como se deixou ir, obrigado Mas se esse moço aqui não andar, não vai adiantar nada, né? Enfim, gente, meu café tá aqui, ó E vamos que vamos daqui da minha casa pra lá, pra podóloga, é muito rápido Só que eu passo pelo corredor ABD Quem é da região do ABC vai entender Entendeu? Tem uns trânsitos, uns negócios inexplicáveis Então, enfim, vamos que vamos Eu tô muito empolgada porque faz muito tempo que eu não vou lá Inclusive, acho que tem gente aqui no canal que ainda não conhece a Darius Porque acho que na última vez que eu fui lá eu não fiz vlog Então eu vou mostrar pra vocês aqui no vlog E vou fazer conteúdo pro Instagram Porque na verdade o conteúdo é pro Instagram Mas eu vou mostrar tudo aqui Já deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo Ou se você gosta de mim Ou se você gosta de respirar Deixa o like, gente Ai, gente, o farol tá quebrado, entendi Também tem isso aqui, esse detalhezinho Vamos, gente, vamos lá Que eu estaciono no Carrefour E atravesso a rua pra entrar no Marco Zero Precisa? Às vezes... Não, é que eu não quero pagar o estacionamento do Marco Zero Que eu só, assim, ó, vou pagar o estacionamento Essa é a verdade Mas se você quiser conforto, tem lá o estacionamento Que o moço vai lá e estaciona pra você Não esqueci o nome Mas tem esse daí também lá, tá bom? Então deixa Cheguei aqui, ó, parei E eu vou ali, ó Marco Zero Parece perto, mas pra entrar aqui no estacionamento Você dá uma voltinha Vamos lá Vou dar uma máscara Brasil, tô aqui com a Daz Oi, gente Eu acho que tem muita gente aqui no canal que não conhece É a melhor podóloga de São Bernardo Simplesmente, simplesmente Eu fiz um videozinho pro Instagram Então você vai lá me seguir E aproveita e segue também a clínica Deixar aqui abaixo pra vocês irem lá Rangel Fit, gente Rangel Fit Muito chique Vou deixar o link aqui abaixo depois pra vocês irem lá seguir Meu pé tá top Obrigada Eu que agradeço Sempre bem-vinda Eu vou voltar aqui de novo pra mostrar mais coisas Aqui tem sala pra atendimento infantil Várias coisas Mas eu mostro em outro vídeo pra vocês, tá bom? Então beijo Beijo Terminei, gente E aí agora é inevitável Eu vim aqui No Carrefour Comprar alguma besteirinha, né? Não sei o que eu vou comprar Porque eu tenho que fazer almoço, né, galera? Não só a pessoa responsável Mas eu tenho que comprar alguma besteirinha E também pra me pagar estacionamento Bora lá Poder se tem aquele miojo de beijinho Vai ser uma delícia Não tem Parei aqui, gente Trouxe até o meu negócio Pra tirar foto Porque Não sai muito casa, né? Qualquer lugar que eu saia Eu tenho que tirar umas fotos Meu look Suquita de uva é superior a tudo e a todos Só isso que eu tenho pra falar This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire Picking up all the pieces Is a form of art Never gonna look back Potei aqui o cabelo, ó Porque eu vou lavar Gente, almocei Já editei o Reels Que eu tenho que postar, né? Pra arranjar o fit Acho que é da Podóloga Da Daz Ficou bem legal Quando esse vídeo sair Já vai tá lá no Instagram Se você quiser ver, vai lá E aí agora eu vou lavar o cabelo Vou usar esses dois aqui Amanhã eu vou cortar o cabelo Lá na Flora Cachola Eu vou mostrar lá e tudo mais Mas o conteúdo de lá É num vídeo separado, tá? E aí quando você vai cortar o cabelo O cabelo tem que tá assim O menos ceboso possível, entendeu? Porque vai cortar com o cabelo seco E tal E aí é meio Acho que tem que tá com pouco produto Enfim, faz muito tempo que eu não corto o cabelo lá Na verdade faz muito tempo que eu não corto o cabelo Eu acho que eu voltei o ano passado Enfim E aí vou usar esses dois Porque são bons, né? Eu amo Amo demais E é isso Vamos lá lavar o cabelo Eu coloquei uma caixinha no Instagram E aí eu tenho que ir lá responder Eu deveria gravar vídeo hoje E não consegui Porque eu comecei a fazer outra coisa Enfim, talvez amanhã eu grave o vídeo de amanhã Porque eu gosto de ver assim perigosamente Então talvez amanhã já saia o vlog do... Ai! Ai! O vlog do corte Tô contando com isso, né gente? Então vamos aqui Lavar o cabelo Olá vlog Mais um dia de parceria Hoje estou indo na Flora Cachola Quem já me acompanha no canal aqui há bastante tempo Sabe que eu tenho parceria lá com eles Com o Ale, né? Mais precisamente E aí... A rua que eu costumo sempre estava fechada Por conta de feira, entende? Então eu entrei numa rua aqui Mas não sei direito o que eu estou fazendo, não Então... Aí tem uma van na minha frente Falei Pra que colocar GPS? Vou gravar, entendeu? E aí é isso Mas eu vou ter que colocar o GPS Porque eu sou meio perdida, né gente? Daí eu sou perdida com o GPS Imagina se sem GPS Não tem como Então... Teremos um vlog à parte Talvez eu mostre só um pouquinho aqui pra vocês Mas teremos um vlog à parte Deu tudo certo, galera Quando for assim Liga o GPS, sabe? Ai, ai Olha o outro Na contramão Gente Pelo amor... Eu deduzi que era homem, tá vendo? Mas era uma mulher Entendi nada Não entendi nada, moça Vamos lá, gente Que agora eu estava bem adiantada Agora eu estou o quê? Em cima da hora Pobre não tem vez, né gente? Pobre não tem vez Brasil, cheguei em casa faz tempo Vou mostrar meu cabelo direitinho Apesar que já vai ter vídeo aí no canal Vou comer esse Doritos aqui Dinamita Spice Tea Olha aqui pra esse cara Olha assim Apimentado Delícia Bom dia, vlog Quintão Hoje é 12 de maio E a minha semana está agitada O meu plano De assim De me tornar uma blogueira padrão Está indo de vento em pouco E hoje eu vou colocar cílios Cílios Gente, estou muito feliz Eu gosto muito de cílios Já coloquei antes 2020 Se não me engano eu coloquei duas vezes Ou foi o ano passado Não sei mais 2020, 2021 Pra mim é um blur É só uma vaga Tudo misturado assim Enfim Não sei se pra vocês também é assim Enfim Hoje eu vou colocar com a Kézia Que é minha amiga Casada com meu amigo de infância E aí eu estou vendo No Instagram dela Em 400 metros Pegue a saída Em direção A Angieta Já vou Enfim Eu vejo no Instagram dela Lá vários cílios Lindíssimos E aí hoje Vou fazer o meu Ela marcou Pra 9 horas da manhã É E eu saí assim Meio em cima da hora Porque de manhã Pra mim é mais difícil Sabe Enfim Eu não saí Eu acho que vou chegar lá Uns 5 minutos Atrasada Mas vocês viram Que ontem eu saí cedo Pra chegar cedo E aí tinha uma feira No meu caminho E deu tudo errado Enfim Tudo bem No final deu certo É Eu estou Mais feliz ainda Com a minha sobrancelha Acho que ela está Lindíssima agora Assim Já faz uma semana Que eu fiz E aí eu estou achando linda E é isso galera Acho que eu vou colocar O volume brasileiro Chegando lá A gente conversa Mais um pouco com ela Vou apresentar ela Pra vocês Mas quem me segue No Instagram Provavelmente já viu Tudo primeiro Então você Pode ir lá me seguir Pegue a saída Em direção a Angieta Agora eu vou Porque eu preciso do que? Do GPS Né galera? Um beijão Até já Em 400 metros Pegue a Brasil já estou aqui No meu cafezinho E agora eu vou apresentar A Kézia pra vocês Oi Kézia A cobrança Meu Guilherme Pera aí Só um momento Agora vamos continuar Como você Não Nada aconteceu Nada aconteceu O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Uma extensão de cílios Volume brasileiro Daqui a pouquinho A gente mostra pra vocês Como vai ficar o resultado Quais os tipos De Quais os nomes Assim? Olha Eu tenho fio a fio Volume brasileiro Volume russo Indiano E é uma infinidade Tem vários E aí eu quero O mais natural Por isso que vai ser o brasileiro Isso Qual que é o mais assim Cheguei Ah, volume russo Ah não, obrigada Isso aqui Cheguei Chegando Tava falando pra ela Que eu acho bonito Mas eu acho meu olho Já meio Fechado assim Sei lá Pode ser coisa na cabeça E aí se eu colocar Vai pesar mais Sabe? Sei lá Enfim Vou botar o brasileiro Vai dar tudo certo O brasileiro Sim E eu já vou deixar O Instagram dela aqui Pra vocês seguirem Vou deixar no link Aqui abaixo também E vai me seguir no Instagram Também Seus falsos E segue a Kézia E é isso Já mostro direitinho Pra vocês Mas assim Beleza Temos beleza 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 Eu ia Numa perfumaria Pra ver o preço Da tintura Pra ver se eu acho Mais barato Do que na internet Né? A beauty color Porque daqui uns dias Eu já vou ter que retocar a raiz E a minha Condição financeira Me permite Que eu use Beauty color Ainda Até porque Eu gostei bastante da cor Então É É isso Mas não vou mais Desistir Vida que segue Vou pra casa Porque eu tenho que Arrumar a casa, né? Enfim A blogueira pobre E é sobre isso Eu acho que eu peguei A via errada, galera Era pra eu estar lá Tô sem GPS Mais uma vez Eu sou bem perdida Mas tá tudo bem Bom dia, vlog Se estou Eu nem mostrei Os cílios pra vocês Mas vou mostrar Hoje é dia de ginástica E hoje Todos os compromissos Que eu tive Eu falava Ah, estou em cima da hora Mas hoje não Hoje eu estou atrasada Full on Totalmente atrasada É Porque eu acabo Dormindo tarde Né? Eu preciso me habituar A dormir um pouco mais cedo Porque agora Né? Esse tipo assim Pra eu conseguir acordar E nem é tão Tão tarde Ou cedo Nem é cedo Mas enfim Como eu durmo muito tarde, né? Aí qualquer horário Assim acaba sendo Muito cedo Pra mim E eu preciso me habituar A dormir Nossa, que ruim Eu preciso me habituar A dormir um pouco mais cedo Né? Pelo menos meia noite Uma hora da manhã Assim Pra poder acordar Pelo menos um pouco mais cedo Tomar café com calma Enfim Porque eu não estou fazendo Nada disso Eu estou fazendo tudo Nas pretas Aí não é legal Então vamos lá Estou com a blusa Do meu pai Manchada de candida Preciso É Comprar umas roupas De Malhar, né? E é isso, gente Beijão Vou chegar lá Já começou Só eu atrasada Oi, vlog Quase esqueci de vocês Hoje é sexta-feira, né? Ainda é sexta-feira Porque eu não fiz mais nada E a gente veio conhecer Um restaurante Que abriu aqui Em São Caetano No shopping São Caetano Que se chama Camarada Camarão E a gente vinha aqui Há muitos dias Acho que meses Meses Tentando ver se abriu E nunca estava aberto Aí hoje abriu A gente veio Tinha até outro compromisso Agendado E desmarcamos Para estar aqui Comemos uma entradinha Maravilhosa Mas eu vou postar Tipo assim Mais detalhado No Instagram É isso Fazia tempo Que a gente não saía Porque se for Para eu sair Para ninguém Pagar uma comida Para mim Eu não sei não Basicamente é isso Aqui é bem bonito Se a comida For semelhante A entrada Vai ser tudo Esse fundo aqui É limonada Limonada De coco E abacaxi Sei lá o que Nossa Então é isso Gente Beijão Meu cabelo está tudo É uma rotina Que saiu aí no canal Obrigada Oi vlog Sabadão Hoje é o último dia Do nosso vlog É Eu espero que vocês Tenham gostado Desse estilo de vlog De gravar minha semana Mas eu só gravei Essa semana Porque eu estou fazendo Coisas diferentes Então não sei como será Semana que vem Mas enfim Cada mergulho é um flash Cada dia uma novidade Hoje estou com a Denise Ai Enfio a cara no meu dedo É Denise veio comprar um sofá A gente andou aqui só Tem uma rua famosa Aqui em São Bernardo Que se chama Jurubatuba E vende móveis Assim Para todos os bolsos É Não Só para quem tem bolso fundo mesmo Não é para todos os bolsos Eu não fui no mais cara Não Onde vende para todos os bolsos Anacas Bahia Magazine Luiza Que dura um mês Não interessa Enfim Ai Enfim A Denise comprou um sofá Depois de muito andar E vai e volta Mas está tudo certo E bonito Que era uma das poucas coisas Que faltavam lá na casa dela E ai Daqui uns dias O sofá chega lá E ai um dia que eu estiver lá Eu mostro aqui Ou vou mostrar no Instagram Provavelmente É Agora a gente vai fazer o que? Comprar pastel? É Vamos comprar pastel E depois É Elas estão se preparando para peça Deise e Denise Claro E a peça que vai ter lá na igreja A noite Vou tentar mostrar um pedacinho para vocês Só um pedacinho E é isso E é isso Galera E aí Tá tentando ser mais legal Oi Do nada Não Eu aprendo esse assunto Mais um dia na casa da Denise A Denise fez o almoço Galera Você já mora aqui Voa neste lugar Transporta o teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Para encontrar teu amor Que nos envolve A gente tá aqui com quem não tem nada pra fazer Já é meia noite E a câmera do celular não capta, né? Tipo, não tem jeito Mas eu vou mostrar pra vocês E vai ser a nossa imagem de despedida Até o próximo vídeo Um beijão E é isso A Dey já tirou foto com o celular dela Que foi muito engraçado O celular dela não presta Foi muito engraçado Agora eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês E é isso E a luz A iluminação de bilhões Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério